Após a Batalha de Midway, os japoneses perderiam todas as suas forças na guerra e recuariam desesperadamente até a sua derrota. Se você acredita nisso, desculpe, mas você está enganado. De fato, Midway marcou a reviravolta na Segunda Guerra Mundial, e a perca de quatro porta-aviões e a maioria de seus pilotos experientes foi catastrófica. Depois disso, os japoneses nunca mais avançariam pelo Pacífico. Mas a marinha do Japão ainda era poderosa, e possuíam pilotos muito experientes. E poucos meses depois, com as lições aprendidas em Midway, derrotariam os Estados Unidos em uma batalha de porta-aviões. A Batalha das Ilhas Santa Cruz. Este vídeo é baseado nas obras Zero, de Okumi Yamasataki, e O Sobrevivente do Pacífico, de George Blond, que abordam respectivamente a perspectiva japonesa e americana da batalha, e também possui auxílio de outras fontes. Mas antes do vídeo, não se esqueça de deixar o like para ajudar no crescimento do canal. No dia 7 de agosto de 1942, os americanos invadiram a ilha de Guadalcanal, e tomaram o campo de pouso que os japoneses estavam construindo. Foi a primeira grande ofensiva dos Estados Unidos na guerra, e o objetivo dessa invasão era impedir a utilização dessa pista de pouso pelos japoneses. No entanto, as coisas não foram muito fáceis para os americanos. No dia seguinte à invasão, as forças navais que apoiavam os marines foram vergonhosamente derrotadas na Batalha das Ilhas Sávon, e tiveram que recuar sua frota, deixando os fuzileiros navais sozinhos. Nas semanas seguintes, os japoneses realizaram várias ofensivas para retomar o campo de pouso, mas os marines resistiam bravamente ao avanço japonês. No entanto, o major-general e responsável pela operação, Alexander Van de Grift, acreditava que seus soldados não durariam muito tempo sem o apoio da marinha, e que a frota precisava retornar para as Ilhas Salomão. Após sucessivas batalhas pelo domínio do Henderson Field, em outubro, o almirante Yamamoto planejava atrair as forças americanas para uma batalha naval decisiva, mas diferente de Midori, contavam com cinco porta-aviões e mais navios de guerra. O objetivo da frota era apoiar as tropas em terra que tentariam invadir o campo de pouso. As forças navais japonesas foram divididas em três grupos. A força principal, composta pelos porta-aviões Shokaku e Zuikaku, e o porta-aviões leve Zuiho, comandados pelo vice-almirante Nagumo Juiti. A segunda força, composta pelos porta-aviões Junho e Hio, comandada por Kondonobutake, e a força de coraçados sob o comando do contra-almirante Abe Hiroaki. Nagumo havia aprendido uma amarga lição na derrota em Midori, e dessa vez optou por colocar os coraçados na frente dos porta-aviões. Já no lado americano, Chester Nimitz estava ciente que uma batalha de porta-aviões estava para acontecer, e acreditava que precisava de alguém agressivo no comando do Pacífico Sul. William Halsey foi o homem escolhido para a tarefa, e agiu rapidamente, enviando sua frota próximo das Ilhas Santa Cruz, em busca da frota de Yamamoto. Ele estava sem tempo, pois as tropas japonesas já estavam investindo sobre Henderson Field, e que queria destruir a frota japonesa o mais rápido possível. A situação para os Estados Unidos em outubro de 1942 não estava muito boa. Até outubro desse ano, os americanos haviam perdido quatro de seus sete porta-aviões. O Saratoga estava em Pearl Harbor para três meses de reparos, e os americanos contavam apenas com dois porta-aviões para esta operação, o Hornet e o Enterprise. Estes dois formaram a Task Force 61, e seria comandado pelo contra-almirante Thomas Kincaid. Seria um duelo entre cinco porta-aviões japoneses e dois americanos. As ordens de Halsey eram para continuar avançando pelo noroeste em busca da frota japonesa, e se não encontrassem, deveriam avançar ainda mais. Era claro que os japoneses estariam ali em algum lugar. Se os Estados Unidos perdessem seus porta-aviões, não teriam mais nenhum em operação no Pacífico, e os japoneses poderiam retomar a ofensiva que haviam perdido em Midway. A batalha que estava para acontecer seria decisiva, e determinaria se os americanos teriam sucesso no Pacífico Sul ou não. As operações já começaram mal para os japoneses. O porta-aviões Hyo apresentou problemas mecânicos e teve que retornar para a truck, diminuindo o poder do Japão para apenas quatro porta-aviões. No dia 25, com a batalha pelo Henderson Field em andamento, os americanos continuaram suas buscas pela frota japonesa, e os japoneses faziam o mesmo. Foi quando, nesse dia, um Katalina avistou a frota japonesa. Kinkeid imediatamente ordenou a decolagem de um grupo de ataque. Os japoneses avistaram o avião de reconhecimento inimigo, e decidiram mudar o curso e recuar. Horas depois, o grupo de ataque chegou à posição reportada, mas não acharam nada, já que a frota japonesa tinha mudado de lugar. Eles saíram em busca dos inimigos até além do seu raio de ação, mas nada encontraram, e quando foram retornar, muitas dessas aeronaves ficaram sem combustível, e caíram no oceano. O dia 25 terminou sem nada. Os japoneses ainda não encontraram a frota americana, e os Estados Unidos não foram bem-sucedidos em sua tentativa de ataque. Na manhã do dia seguinte, bombardeiros de mergulho SBD Dauntless foram enviados à missão de patrulha para uma nova busca à frota inimiga. Os japoneses fizeram o mesmo. Durante as buscas, dois aviões de reconhecimento americano encontraram a força de Nagumo, e como já estavam equipados com bombas, tentaram a sorte em acertar um dos porta-aviões japoneses. Foi quando esses dois SBD mergulharam contra o porta-aviões leve Zuiro e lançaram suas bombas. Uma delas errou, mas a outra pegou em cheio no deck, causando uma tremenda explosão. O Zuiro não afundaria, mas teria que abandonar a luta para repá-los. Era agora uma batalha de três porta-aviões contra dois. Com a frota reportada, King Cage ordenou a imediata decolagem de uma força de ataque. E praticamente ao mesmo tempo, os japoneses também avistaram a frota inimiga e ordenaram o ataque imediato. Literalmente, os dois beligerantes se encontraram e ordenaram o ataque ao mesmo tempo. Quando a frota americana foi reportada, os japoneses imediatamente decolaram com suas aeronaves em dois grupos. O primeiro grupo seria liderado por Moratashigeharu, contendo 62 aeronaves, entre elas, bombardeiros de mergulho D3A, os torpedeiros B5N e os caças Zero de escolta. O segundo grupo decolaria 40 minutos depois e seria liderado por Sekimamuro, contendo 45 aeronaves. Era um número pequeno e que ainda refletia as perdas japonesas na Batalha da Salomão Orientais, mas contava com ótimos pilotos que poderiam fazer a diferença na batalha. E pouco depois, o Junior se juntaria ao ataque enviando 29 aeronaves. Já no lado americano, o Hornet enviaria duas ondas de ataque, a primeira contendo 29 aviões e a segunda, 26. Entre elas, estavam os bombardeiros de mergulho SBD Doubtless, os torpedeiros TBF Avenger e os F4F Wildcat de escolta. Já o Enterprise enviaria cerca de 20 aviões para o alvo. O ataque americano era composto por três grupos e estavam separados e distantes uns dos outros. Quando os japoneses e americanos voavam em direção aos seus alvos, ambos se encontraram no meio do caminho. E alguns dos caças zeros decidiram abandonar a formação para enfrentá-los. Os caças japoneses atacaram ferozmente os torpedeiros americanos, que eram protegidos pelos caças Wildcat. Neste duelo, os americanos perderiam cinco aeronaves e outras foram forçadas a voltar, enquanto os japoneses perderam quatro zeros. Após o duelo, eles estavam sem munição e tiveram que retornar, deixando os bombardeiros japoneses com pouca proteção para atacar a frota inimiga. Pouco depois, às 9 horas e 10 minutos, o primeiro grupo de ataque japonês encontraria a frota americana primeiro. O Enterprise estava longe do Hornet, fazendo com que os pilotos avistassem apenas o Hornet. O radar americano havia falhado, e eles perceberam o ataque muito em cima da hora. Foi quando se sucedeu diversos duelos aéreos em cima do porta-aviões americano. Os caças Wildcat atacavam ferozmente os atacantes japoneses, que eram defendidos pelos zeros. A artilharia antiaérea explodiu em céus, acertando e abatindo muitos japoneses. Os bombardeiros mergulharam contra o alvo e lançaram suas bombas, acertando três golpes. Já os torpedeiros estavam muito vulneráveis e tiveram pesadas baixas, mas ainda assim conseguiram lançar seus torpedos, acertando dois golpes e paralisando o Hornet. O comandante Morata morreria em ação. No meio dos intensos duelos, o D3A, que estava danificado, mergulhou em direção ao porta-aviões, acertando-o em cheio e causando muitos danos. Pouco depois, um B5N repetiria a mesma manobra e acertaria na lateral. O porta-aviões não mais se movia e começava a inclinar. 20 minutos depois do ataque japonês, o primeiro grupo de ataque americano encontraria a frota japonesa. Os bombardeiros, então, mergulharam contra a frota inimiga. Muitos foram abatidos pelos Eros e pela artilharia antiaérea, mas conseguiram lançar suas bombas sobre o Shoka, acertando mais de quatro golpes e danificando-o gravemente, mas não afundaram. O navio foi então obrigado a desistir da batalha e regressar para sua base. Agora, eram dois contra um. Os outros dois grupos de ataque não encontraram os porta-aviões japoneses, mas sim a esquadra de encuraçados, e então decidiram atacá-la. Mas foi uma ação pouco eficiente. Perderam muitas aeronaves e conseguiram danificar apenas um navio, o Chikuma. Pouco depois, o segundo grupo de ataque japonês chegou à frota inimiga, e conseguiram avistar não um, mas sim dois porta-aviões. Um deles estava em chames, e decidiram atacar o outro que estava intacto, o Enterprise. Os pilotos japoneses estavam felizes, porque viram a oportunidade perfeita de destruir dois porta-aviões e assim vingar a batalha de Midway. Os bombardeiros mergulharam em direção ao Enterprise, e foram recebidos pelos Wildcats de escolta. As aeronaves americanas e japonesas rasgaram os céus com duelos ferozes. Muitos aviões eram destruídos e tombavam na água. As antiaéreas marcavam os céus com suas explosões. As aeronaves que mergulharam no Enterprise vinham sendo abatidas, mas algumas delas conseguiram lançar suas bombas, acertando dois golpes e danificando o navio. Os japoneses tinham conseguido atingir os dois porta-aviões americanos, mas pagaram um preço muito alto em aeronaves, e não conseguiram acertar um único torpedo no Enterprise. Nestes ataques, o Destroyer Smith seria danificado pelo ataque suicida de um B-5N. O Dakota do Sul e o San Juan também seriam danificados. Pouco tempo depois, as aeronaves do Junior chegariam à frota inimiga e atacariam o Enterprise, mas acertaram apenas uma única bomba no navio. Com o Hornet incapacitado e o Enterprise danificado, King Cage decidiu abandonar a operação e recuar, mas ele ainda conseguiu recolher algumas das aeronaves do Hornet que tinham atacado a frota japonesa. Os japoneses estavam na vantagem e decidiram enviar um terceiro ataque contra a frota inimiga, mesmo contando com pouquíssimas aeronaves restantes. O Hornet estava tentando ser rebocado para sair da batalha, mas os seus danos eram muito graves. Foi quando o terceiro ataque japonês chegou e selou de vez o seu destino. O navio que havia bombardeado Tóquio em abril de 1942 estava agora paralisado em chamas. Foi quando o Halsey deu a ordem de afundá-lo. Com os americanos fugindo, os japoneses saíram em perseguição ao Enterprise. Se ele fosse afundado, os Estados Unidos não teriam mais nenhum porta-aviões em operação no Pacífico, e os japoneses teriam completo domínio dos mares no Pacífico Sul. No entanto, os navios americanos conseguiram fugir pela noite. Os japoneses não conseguiram alcançar o Enterprise, mas à meia-noite avistaram vários destroyers americanos preparando para afundar o Hornet, que desapareceria no oceano após múltiplos acertos de torpedo. Os japoneses não perderam nenhuma embarcação na Batalha das Ilhas Santa Cruz. Já os americanos perderiam o Hornet, e o Enterprise sairia gravemente danificado. No entanto, o Grande E, o único porta-aviões americano em operação no Pacífico, seria reparado e devolvido para o combate em duas semanas, enquanto os dois porta-aviões japoneses que foram danificados levariam meses para o conserto. Os japoneses aplicaram diversas táticas que foram apreendidas na desastrosa derrota em Midway, e conseguiram vencer os Estados Unidos numa batalha de porta-aviões. Mas perderiam tantas aeronaves na luta e combustível na perseguição que tiveram que recuar. Foi uma vitória tão fraca que não conseguiram aproveitá-la. A alegria dessa vitória japonesa seria breve. Eles conseguiram vingar Midway, mas as perdas em pilotos experientes não poderiam ser substituídas. Se os japoneses conseguiram uma vitória tática, tinham sofrido uma derrota estratégica. Em pouco tempo, mais navios americanos seriam enviados para o Pacífico Sul, enquanto a frota japonesa, desgastada, danificada e contando com a perda de muitas aeronaves, estava fora da luta de Guadalcanal. Com uma vitória insignificante, Yamamoto demitiu Nagumo de seu posto e o transferiu para as operações em terra. A Batalha das Ilhas Santa Cruz não é tão lembrada quanto o Midway e o Mar de Coral, mas deveria. O seu desfecho acabou de vez com as forças aeronavais japonesas no Pacífico. Ela foi tão decisiva no final de 1942, que o resultado dela definiria de vez o destino do Pacífico Sul e da campanha de Guadalcanal. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!